A Saga Malls é uma empresa com mais de 25 anos de experiência e faz parte de um dos grandes grupos de varejo do país, o Grupo Saga, que possui a maior rede de concessionárias multimarcas do Brasil. Com uma equipe de profissionais especializados, a Saga Malls atua no planejamento, desenvolvimento, comercialização e gestão de shopping centers. Com base em pesquisas de mercado e geomarketing, a Saga Malls investe em áreas de grande potencial de consumo e densidade populacional. E com isso, soma mais de 200 mil metros quadrados de ABL de shoppings em operação. Cuidar bem de seus consumidores e foco nos resultados para lojistas e empreendedores são atitudes inseparáveis. Mais de 60 mil metros quadrados de ABL em novos projetos estão em desenvolvimento para continuar oferecendo o melhor em compras, lazer e serviços para a população das cidades onde atua. Saga Malls, uma empresa em constante evolução, que transforma oportunidades em experiências de sucesso, cultivando bons relacionamentos e satisfação dos nossos clientes, investidores e empreendedores. Saga Malls, uma empresa em torno de ABL em novos projetos, investidores e empreendedores.